Cloroquina, cloroquina, você me salvou, eu sei, por causa de você, eu não me ferrei Cloroquina, cloroquina, você me salvou, eu sei, por causa de você, eu não me ferrei Aí o Bolsonaro falou assim pro governador, qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa? Por que você não usa logo? Cloroquina, cloroquina, você me salvou, eu sei, por causa de você, eu não me ferrei Aí o governador falou assim, fica em casa, senão você vai pegar a covid Eu falei assim, se eu pegar o médico vai me passar Cloroquina, cloroquina, você me salvou, eu sei, por causa de você, eu não me ferrei Aí ele ficou bravo comigo, ele falou assim, isso é coisa do Bolsonaro Eu falei assim, acertou, em nome de Jesus deu certo esse negócio de Cloroquina, cloroquina, você me salvou, eu sei, por causa de você, eu não me ferrei Cloroquina, cloroquina, Mandetta te traiu Aí o Mandetta em seu peito, achou que já tava famoso Aí o Bolsonaro falou assim pra ele, fica em casa, bestado Aí o Mandetta falou Dória Maia, Alcolumbre, eu fui ouvir vocês Escondi a cloroquina